e aí galera vamos fazer mais um vídeo dessa vez vamos explicar um pouco que hoje eu sobrou um tempinho aqui eu peguei o chassi e o motor e já fiz aqui uma uma visualização como poderia ficar esse motor no chassi da 6g já adaptei a frente a frente já está pronta no lugar o motor já está mais ou menos na posição certa vou estar apenas fazendo alguma alteração no chassi e coloquei esse pneu aqui só para me ter uma idéia da largura que vai ficar o pneu em relação ao motor o pneu aqui chove para a medida dele o pneu é um 190 por 50 17 vou usar esse pneu na traseira e o dia adianteira ainda vou comprar bom pessoal o chassi está aí o motor está centralizado e eu vou estar só aqui mostrando para vocês o que eu vou alterar aqui ainda que eu vou ter que cortar ele aqui mais ou menos aqui no alinhamento desse desse varão aqui corta ele aqui mais ou menos aqui assim e vou para dar um jeito de parafusar um berço um berço vindo aqui e pegando ele por pouco de baixo para fixar nesses para esse suporte aqui do motor e lembrando vai ser um berço certo vou cortar isso aqui ele vai vir um metalão quadrado vai vir aqui assim e vai abraçar aqui certo e da mesma forma vai ser aqui ele vem aqui e abraça aqui certo parte traseira aqui do motor eu vou tá explicando aqui como é que eu vou fazer vou fazer o alongamento do pinhão do eixo do pinhão para cá certo um vou colocar um eixo de pinhão mesmo com rolamento aqui na ponta e acoplando lá no eixo do motor ele vai ficar aqui na posição a qual eu vou escolher que onde eu vou fazer adaptação da balança certo mas o motor já tá parcialmente no lugar eu vou só erguer um pouquinho para trás aqui e em seguida vou fazer adaptação da balança que a balança ainda vou ver a qual que eu vou colocar e os planos era colocar da twister mas apareceu uma outra uma outra opção e provavelmente essa segunda opção vai dar certo o que é a balança da o sred mil vou tentar negociar com meus amigos que ele tem e tem uma moto desmontada com motor desmontado o motor de optê e vou tentar negociar algumas coisas dela para gente tentar colocar nesse chassi beleza galera é e fazia dias que eu não fazia vídeo e hoje sobre um tempinho e deu pra mim fazer mais ou menos a posição aqui do motor muita gente perguntava como era aqui o motor com a cilindro ia encaixar em um chassi de uma cg tá aí tá encaixado não teve muito problema vou mexer aqui para vocês verem que ele já está parafusado galera ó certo ele está preso já no chassi preso por esses dois parafusos aqui aqui eu vou fazer as as é os reforços vou fazer todo o reforço aqui ainda é parte de carburação depois é que eu vejo as posições que vai ficar filtro de ar suspensão traseira o importante é colocar o motor no lugar colocar a balança as duas rodas aí depois a gente vem fazendo toda adaptação todo reforço no chassi e muita gente pergunta o chassi não vai aguentar galera o chassi não vai pegar peso vou dar uma reforçada vou sim vou fazer uma reforço como falei para vocês o berço aqui abraçando o motor provavelmente eu faço um reforço daqui abraçando para cá certo tudo isso aí eu vou dar uma estudada vou colocar as rodas no lugar e depois é que eu vejo toda toda a questão de reforço lembrando que essa moto não é para estar correndo em asfalto correndo em rua essa moto é para mim como é que eu posso falar para mim divulgar meu trabalho divulgar minha retífica mostrar para vocês que tem como a gente fazer um um projeto de nosso gosto uma coisa diferenciada única uma coisa única não vai ter outra no Brasil ou em qualquer outro canto do mundo não vai ter uma moto igual a essa vai ser uma coisa única voltando a dizer a frente de Comet 250 as duas rodas da GSX 750 da Suzuki a balança ou vai ser twister ou balança da Sred 1000 certo o estrivo do piloto estrivo do passageiro também provavelmente vai ser da Sred 1000 o banco o banco vai ser bipartido vai ser independente e a carenagem completa da Titan 160 e a rabeta a rabeta a rabeta vai ter uma alteraçãozinha aqui de fibra mas isso aí vai ser de acordo o andamento do projeto esse esse suporte aqui dos amortecedores vai sair bom é isso aí galera já está mais ou menos no lugar já dá para ter uma noção como vai ficar e é isso aí é só isso embora já trabalhei demais hoje bom galera vocês aí que vêm me pedindo vêm me pedindo vêm me pedindo faz isso faz aquilo outro faz o projeto tal faz coloca isso coloca aquilo e ficam me perguntando como está o processo galera vocês tem um paciência tem um paciência gente que aqui é muito serviço e eu tenho que dar preferência aos meus clientes e galera eu também bicho já gastei muito dinheiro nesse projeto e tem que dar uma pausa tem eu tenho outras prioridades também é isso aí vou estar explicando tudo da minha vida que vai ficar o vídeo vai ficar grande mas já vocês estão vendo que eu dei início ao projeto o projeto não está parado não desisti vou devagarzinho de acordo com andar da carruagem as coisas vão fluindo e eu vou mostrando para vocês beleza um abraço a todos vocês um abraço a meu amigo Google lá de Patos um abraço é todos vocês aí que fazem parte do nosso canal Riva Ratifica muito obrigado a todos atingimos a semana passada 70 mil inscritos estou muito feliz com com o canal e só agradecer a todos vocês cheio no oi até o próximo vídeo e tchau 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 tchau